Olhe que interessante! Os cientistas captaram pela primeira vez ondas de choque de buracos negros gigantes. É isso mesmo! Pela primeira vez alguns cientistas conseguiram captar ondas gravitacionais que foram geradas por choques entre buracos negros supermassivos que estão localizados em galáxias distantes quando começaram a se fundir. Pode ser que esta seja a primeira evidência de forma direta da distorção do espaço, tempo por buracos negros, quando começam a se aproximar uns dos outros. Que incrível, né? Imagine se esta descoberta ajudara a desvendar os mistérios da matéria escura e da energia escura e quem sabe ajudar a desvendar novas teorias da física. Ainda existem apenas em teoria a ideia de buracos negros supermassivos como a fusão de buracos negros menores. Porém, com esta descoberta poderá ser confirmado se os buracos negros supermassivos realmente são resultados de fusões entre buracos negros menores. Esses assados recentes foram obtidos graças a sinais de pulsar, porém esses sinais estão chegando mais rápido ou mais devagar do que deveriam chegar. Por que será que isso ocorre? Uma explicação para esta diferença de tempo é a distorção do tempo, consistente com o esperado de ondas gravitacionais que são criadas graças à fusão de buracos negros supermassivos. Que incrível, Ryan! O próximo passo desta pesquisa é analisar essas observações através de leituras e combinações. Os cientistas vão tentar descobrir se os pares de buracos negros supermassivos são as fontes dessas ondas. E você, o que acha dessa notícia? Será que vem novidades no mundo da astronomia? Você conhece nosso canal Astronomia Observacional? Se não conhece, assista nossos vídeos e se inscreva no canal.